Não Estou Disposto Não Estou Disposto Caso Tiver Algo Que Você Gostaria Aqui Estivesse Sempre Com Você Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda Ou Numa Casinha De Saber De Saber Não Estou Disposto A Esquecer Seu Rosto De Vez E Acho Que É Tão Normal Dizem Que Sou Louco Por Eu Ter Um Gosto Assim Gostar De Quem Não Gosta De Mim Jogue Suas Mãos Para O Céu E Agradeça Se Acaso Tiver Algo Que Você Gostaria Aqui Estivesse Sempre Com Você Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda Ou Numa Casinha De Saber Jogue Suas Mãos Para O Céu E Agradeça Se Acaso Tiver Algo Que Você Gostaria Aqui Estivesse Sempre Com Você Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda Ou Numa Casinha De Saber De Saber Jogue Suas Mãos Para O Céu E Agradeça Se Acaso Tiver Algo Que Você Gostaria Aqui Estivesse Sempre Com Você Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda Ou Numa Casinha De Saber De Saber A Céu 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 Tchau, tchau.